Olá, pessoal, querido, lindo, maravilhoso do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes, você está aqui no canal Império do Tarot para as nossas pílulasinhas diárias e neste vídeo nós vamos ver aqui uma mensagem e conselho da espiritualidade dos astros para a nossa sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Então, amores, sexta-feira é o dia regido por Vênus, né? Sexta-feira é o dia do amor, é o dia internacional do amor, das coisas boas, gostosas, de tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente deseja, né? A cor da sexta-feira é o rosa, o vermelho, o verde ou o dourado. E se você ainda não é inscrito, corre, corre, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, nadinha. Temos muita novidade, meu Deus do céu, quantas novidades nós temos. Ai, quanta coisa boa a gente tem aí para acontecer, gente. Estou muito animada, estou muito feliz, estou extremamente empolgada. Então, ativa o sininho para você não perder nada, deixa aí também o seu like maravilhoso e simbora, simbora aqui para os astros. Então, ó, sexta-feira, dia 10 de fevereiro, nós temos a lua cheia no signo de Libra. Libra. A lua entrou no signo de Libra quinta-feira de manhã. E aí ela fica em Libra até sábado às 15 horas e 34 minutos, quando depois ela entra no signo lacrador de escorpião, né? Gente, a gente vai ter um final de semana aí com a lua em escorpião e vamos ter também a lua minguante em escorpião. Na segunda-feira temos a lua minguante intensa. Uau, intensa e super poderosa, viu? Mas essa energia eu vou falar no vídeo de amanhã, que é aí para o final de semana. Dois aspectos importantes aqui para a nossa sexta-feira. Olha, de madrugada de hoje para amanhã, a partir das quatro horas até oito e meia, a lua faz um trígono com Marte. Então, o dia começa aí, ó, o pique total, energia, alegria, força, disposição, coragem, né? Então, dê aí aquele gás nos seus projetos, é o momento de agir de modo muito assertivo e a sua capacidade de liderança estará em alta. Então, vambora aproveitar, porque é assim, você já acorda da cama, né? Você pula da cama, pode até acordar mais cedo com aquele gás, aquela alegria, aquela força, aquela super disposição e essa energia, ela vai o dia inteiro, viu, gente? Aí, ó, a partir das vinte e duas e trinta até as três horas da madrugada, a lua faz um trígono com o sol. Então, a noite de sexta-feira, uau, ainda mais com essa energia aí de Vênus, né? Por ser um dia de Vênus e a lua cheia no signo de Libra, lacrou, meu Deus do céu. A noite promete encontros animados, alegres, harmônicos. Aproveite ou para sair com amigos ou para investir num encontro a dois, né? Os pares estarão super favorecidos e tudo tende a fluir muito bem. Inclusive, ó, você pode marcar aquele jantar de negócios, tudo que envolva aí amor, relacionamento e a parte de finança também, tá mega legal, tá? Então, super, vamos aproveitar essa sexta-feira que tá fortíssima e está lindíssima. E agora eu quero te mostrar algo lindo. Muito lindo, gente, olha que coisa linda. Olha esse oráculo. Olha isso. Mira se eu aguento uma coisa tão rica dessa. Esse oráculo é o oráculo do resgate do sagrado feminino. É a minha mentoria, a primeira turma, as inscrições estão abertas, né? Serão 13 luas, 13 vivências, 13 coisas riquíssimas que a gente vai fazer. E vocês que participarem vão ganhar 13 cartas deste oráculo. Essa aqui foi a primeira. Então, ela tá lá no grupo do Telegram. Eu tô postando tudo lá no grupo do Telegram. Essa primeira é o meu presente pra você, mulher. Mesmo que você não participe da mentoria, você já ganhou aqui essa carta lindíssima, tá? Então, nessa primeira lua, nessa primeira vivência, nós tivemos a egrégora da Mamaquila. Mamaquila é a deusa da lua, é uma deusa inca da lua. E nós fizemos o resgate da prosperidade, da riqueza e da abundância. Então, as mandalas, elas são símbolos da geometria sagrada que vibram e emitem frequências. Então, esse é um oráculo quântico, tá? E ao final de 13 luas, quem participar vai ter aí o oráculo completo. É um oráculo exclusivo. Só quem participar que vai ter. A gente não vai colocar à venda. Então, é algo, assim, bem exclusivo, né? Pra essa mentoria de mulheres. A mentoria aqui é uma certificação. O que acontece? Você passa por uma mentoria e você é certificada a fazer esse mesmo trabalho que eu estou fazendo com outras mulheres, né? Por isso é o resgate do feminino. O resgate do sagrado feminino. Até o dia 15 de fevereiro, a mentoria está com um desconto de mil reais. Então, ela está de mil quatrocentos e noventa e sete por quatrocentos e noventa e sete reais, tá? E também a gente abriu a opção de fazer mensal. Se você não quiser comprar com o desconto, você pode pagar por mês, por cada vivência, cada lua, tá? Para você ser certificada, para você, no final, receber a sua certificação que te habilita a fazer essa mentoria com outras mulheres, você precisa participar das treze certificadas, das treze luas, dos treze resgates, tá? Essa é a única exigência que eu faço. No mais, para você que é mulher, terapeuta, quer se tornar uma terapeuta, quer aprender mais uma coisa, quer se ajudar, gente, vai sem medo de ser feliz, tá? É isso. Vamos agora para o oráculo. E nós vamos hoje com esse lindo oráculo, que é o oráculo da sexualidade sagrada. Então, sexta-feira é um dia de Vênus, né, gente? Vênus é a deusa dos prazeres. Vênus, Afrodite, é a deusa do amor, da beleza, dos prazeres. E ter uma sexualidade curada, a sexualidade é algo muito sagrado, né? Então, nós temos aí uma sexualidade curada, é um ponto importantíssimo, inclusive para quem quer ter prosperidade e sucesso no trabalho, sabia? Então, vamos ver a mensagem que sai aí para a gente, para todos os signos, para a nossa sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro de 2023, para todos os signos. Conselhos e orientações para as nossas vidas nesta sexta-feira, dia de Vênus. Maravilhoso dia de ser feliz. Começando com Aries. Eita, nós! Aries, nós temos aqui a deusa Durga. Olha que deusa maravilhosa. E aqui ela fala, basta, chega, chega. Então, Aries, verifique aí, né, aquilo que você precisa dar um basta. Aquilo que você precisa, às vezes, chegar e falar, não, agora já deu, transbordou o copo, né, deu, chega, basta. Não quero mais isso, não aceito mais isso, sabe? E é um ponto de mudança de rumo, né? Eu digo que é um momento também aonde você se protege, aonde você se cuida, se acolhe. E também aquele momento crucial aonde você dá ali um checkmate para ter uma mudança de rumo na sua vida. Deixa eu ver aqui o que é a deusa Durga. Ó, delimito o meu espaço interno e externo e com profundo amor por mim mesma digo, não... Perdão. Digo, não. Basta e já chega. Isso aí, às vezes, você pode falar, até mesmo, para as situações que você está vivendo e que você não se conforma, né? Então, é você falar não para a escassez, não para a doença, não para as crenças limitantes, não para tudo aquilo que você sente que te amarra e te prende, tá? Aries. Beijo. Vamos para Touro. Touro temos a amada deusa Tara Verde. É a Gwintara, deusa linda, hindu. O mantra dela é maravilhoso, gente. On Tare Tu Tare Ture So Ham On Tare Tu Tare Ture So Ham On Tare Tu Tare Ture So Ham Você pode ir... Eu vou deixar esse mantra, o link dele aqui na descrição do vídeo. Ouça esse mantra, porque a deusa Tara Verde, ela é uma deusa que, além dela trazer cura em todos os aspectos, ela é a deusa da liberação, tá? Então, ela tanto ajuda você liberar aquilo que você precisa soltar, como também ela traz aí a liberação daquilo que é para você. Então, coisas suas, né? Que de repente estão retidos, essa deusa Tare, ela amorosamente, ela libera para a sua vida. Se conecte com ela, você pode acender uma vela verde para a deusa Tara Verde, você pode ouvir o mantra dela, né? Você pode repetir o mantra 108 vezes, fazer ali o seu japa mala com o mantra da deusa Tara. Viu, touro? É super forte e usa verde amanhã. Qualquer coisa verde, use verde amanhã e se conecte com ela. beijo. Vamos para nós, os gêmeos! Deusa Nemetona linda, olha que rica! É a deusa do altar, é a deusa dos bosques e é a deusa dos altares, é a deusa das árvores. Então, gêmeos, ó, muito claro, né? Vamos aí nos conectarmos com os nossos altares. Caso você tenha um altar, medite, se conecte aí com o seu altar, tá? Visite um bosque, abrace árvores. É um momento sagrado, é um momento divino. Deixa eu ver aqui o que ela fala para a gente. Ela é a deusa celta dos bosques, maravilhosa. Os rituais antigamente eram feitos ao ar livre, né? Que tal aí, geminianos, fazerem algum ritual amanhã ao ar livre, hein? Super legal, né? Então, a deusa Tara, ah, perdão, a deusa Nemetona, ela mostra o caminho de retorno a si e ela pede que você honre o seu corpo e proteja o seu corpo, se cuide, se ama e faça de si mesmo um templo sagrado nesta sexta-feira, viu, gêmeos? Olha que coisa linda. É isso que a gente vai fazer aí na minha mentoria Mulheres de Faze, né, mulher? Nós vamos criar esse grande círculo, essa grande tenda cósmica da lua para nós resgatarmos saberes ancestrais. Participa, mulher, não fica fora, viu? Investe na sua vida mais do que nunca, é o ano. É a hora, é o ano da lua, mulher, é o ano da mulher, é o ano sagrado para a mulher. Não fica fora, gente, não fica fora. O link está bem aqui na descrição do vídeo, viu? Eu queria poder pegar todas as mulheres do mundo para poder estar junto comigo nessa mentoria. Só que existe o livre-arbítrio, né? Cada uma tem que ter a consciência do que é e desejar, né, gente? É isso. Vamos para câncer. Mira a deusa freia, deusa freia nórdica maravilhosa. Câncer, trazendo para você a paixão, ativando a paixão, ativando a força, ativando a alegria, ativando a sua sensualidade. Então, a deusa freia, essa deusa nórdica é uma deusa guerreira, é uma deusa da magia nórdica, tá? E assim, é um dia muito forte aí para vocês nesse sentido de criatividade, de paixões, de resgatar a paixão, de resgatar a sua força dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, dentro da sua vida, dentro dos seus propósitos, tá? Um dia de muito empoderamento aí para câncer. Beijinho. Vamos para meus leãozinhos, mira isso, a deusa Artemis. Deus Artemis é uma deusa que te protege, é a deusa da caça, é uma deusa lunar. Ela conecta muito, né, com a ancestralidade, com a sabedoria, com a intuição, além de trazer toda essa cadeia de proteção espiritual e sabedoria, ó. Aqui é um lobo, né? O arquétipo do lobo é o arquétipo do mestre, é o arquétipo do ensinamento e do conhecimento. E aqui fala do seu poder pessoal. Então, assim, é um dia que leão estará muito poderoso, né? Muito poderoso e vibrando aí também com essa energia. E, assim, é um dia que as pessoas estarão olhando para você e, sabe, quando a gente recebe aquela pergunta, nossa, você está diferente, o que você fez? É a energia, é o empoderamento, né? É o seu poder pessoal que está alto, viu, leãozinho? Aproveita. Vamos para a virgem. Mira, virgem. Ai, que delícia. Deusa láctime. Deusa láctime, linda. Deusa do amor, Deusa da generosidade, Deusa da abundância. É uma Deusa hindu super mega generosa. Trazendo aí para vocês, virgem, nesta sexta-feira muita abundância, tá? Fartura, abundância, felicidade, boas coisas, né? Bons negócios. Muita prosperidade material, riqueza mesmo, tá? Coisa rica, viu? Vamos usar vermelho com dourado, tá? Vamos agora para Libra, né? Librinha. Uh! Deusa Kali, Libra! Eu adoro a Deusa Kali. É uma das deusas hindus. E a gente, no grupo LALUNA, que é o meu grupo de mentoria mensal, mentoria coletiva mensal, a gente faz a meditação para transmutação das sombras, toda a lua negra, né? Com a energia da deusa Kali. Essa deusa linda, e ela fala para você, Librinha, é chegada a hora da amorosa morte, né? Então, nós estamos quase chegando na lua minguante. Então, a deusa Kali, ela é a deusa da transformação, e ela está ligada muito, né? Aqueles processos de finalização e também de renascimento. Ela tem uma energia plutoniana, uma energia escorpiana muito grande. Então, provavelmente, nessa sexta-feira, você perceba aquilo que já chegou ao fim, aquilo que não tem mais energia, aquilo que você precisa, com amor, se despedir e finalizar ciclos, tá? Essa deusa é uma deusa que te protege muito, ela é muito brava, e ela traz uma proteção super fortíssima também, tá bom? Libra, beijo. Escorpião, mira, não creio nisso, escorpião, mira só, olha quem veio, a deusa Afrodite, que coisa rica, a deusa do prazer, a deusa linda. Eu tenho aqui uma concha, maravilhosa, concha da Afrodite, parece um pouco com essa, né? Eu sou apaixonada por conchas, essa veio lá de Portugal. Então, escorpião, a deusa Afrodite, ela chega aí trazendo pra você prazer. É uma sexta-feira, né, que é o dia dela, e que assim, com certeza, você vai ter aí muito prazer. Não sei em que área, não sei com quem, mas, é aquele dia que mesmo que você passe o dia todo sozinho, você tem prazer no seu momento, você tem prazer em você, né? Isso pode arrastar aí, gente, pra todas as áreas da vida de cada um, viu? Amanhã, com certeza, eu vou fazer o ritualzinho da deusa Afrodite, porque escorpião é o meu ascendente, né? Então, bora fazer aí uma conexão com a deusa Afrodite, vela vermelha, conchas, rosas, né? Tudo isso ela ama de paixão, incensos, perfumes, e vamos usar vermelho amanhã, combinado? É a cor de escorpião, né? Vermelho. Beijo. Vamos para Miss Sagitário, é a deusa Sarah Jean, é a dona do Caldeirão. No meu grupo Mulheres de Fase, eu ensinei aí pras mulheres, né? O que significa o Caldeirão, qual é o significado do Caldeirão. Responde pra mim aí, Sagitarianas, vocês sabem por que as bruxas têm um Caldeirão e qual o significado do Caldeirão? Responde aí nos comentários pra mim. Então, essa deusa, ela traz aí a magia, a força, a magia e as fases, né? Os ciclos, ela atua muito na ciclicidade, nas fases. A fase menina, a fase mulher, a fase anciã. E independente do seu ciclo, independente da sua fase, honre e respeite o seu momento, viu? sagitário. É um dia de muita magia, um dia de muita cocriação, tá? Dia pra você cocriar aí a sua realidade, cocriar o seu amanhã também, o seu futuro, tá, Sagi? Beijo. Vamos para Miss Capricórnio, a deusa Nukua, trazendo equilíbrio. olha que coisa linda. É uma deusa japonesa. É uma deusa chinesa, perdão. Deusa chinesa, ela é conhecida por ser criadora da humanidade, é a deusa mãe, a deusa cósmica, né? E ela fala pra você, ela vem até você equilibrar as suas energias feminina e masculina. Ela fala que o desequilíbrio é gerado quando você dá mais importância a um dos dois lados. E ela te convida nesse momento, Capricórnio, a você confiar nas suas qualidades de energia, tanto a sua energia Yin como a sua energia Yang, porque as duas tem que ser uma mesma, uma só dentro de você. Isso traz equilíbrio e harmonia. É muito importante, gente, esse equilíbrio do Yin Yang. Eu aprendi isso com o meu mestre maior, maior que é o professor Hélio Couto, né? Eu amo o professor Hélio Couto, amo de paixão. Eu faço ressonância harmônica com ele desde 2018. e depois que eu entendi, né? Eu ouvi numa palestra ele ensinando essa importância de manter o equilíbrio Yang dentro de nós, nossa, minha vida mudou, como diz ele, né? Deu um grande de um saltão. Então, preste atenção nisso, tá? Vamos para Aquário. Parabéns para os aniversariantes do dia. A deusa Met é uma deusa egípcia e ela traz para vocês, aquarianos, a justiça divina. Gente, quando nós vivemos a manifestação da justiça divina, é assim, é algo surreal, né? Então, eu diria, Aquário, que é um dia para você se sentir, além de acolhido, protegido, você se sentir honrado e amado. Porque mesmo que essa manifestação da justiça divina, ela te ensine, ela venha para te dar um ensinamento, vai ser um ensinamento que vai mudar a sua vida, alterar a sua realidade, a sua percepção e algo que você nunca mais na sua vida vai esquecer, tá? Então, acolha essa presença dessa deusa linda, maravilhosa e é isso. E finalizando com os meus peixinhos, temos a deusa Ostara, olha que deusa colorida, linda, e ela fala para você, peixes, o inverno terminou. E o que que significa o inverno? O inverno é o tempo de recolhimento, o inverno é o tempo do frio, o inverno é o tempo que a terra não produz, a terra não brota, a terra não produz, né? Então, ela chega e fala, olha, se alegre, porque a escassez, né? A improdutividade, a secura, a aridez na sua vida terminou, acabou o inverno, acabou o frio. Comemore porque as coisas vão dar certo, as coisas vão começar a brotar, as coisas vão começar a desabrochar aí na vida de vocês. Olha, quem pode pegue aí flores, você pode colher flores, né? Peça permissão aí aos seus vizinhos na rua, faça um lindo arranjo de flores, de rosas, de coisas verdes e consagre, presenteie a deusa Ostara. Ou, se você pode comprar um buquê de flores, compre, consagre a ela, coloque na sala da sua casa. Se você pode comprar uma flor ou uma rosa, compre, consagre para ela e coloque na sala da sua casa. Então, você tem três opções para não falar que não tem como fazer. Quem pode comprar um buquê lindo, maravilhoso, coloridão, compre, consagre para a deusa Ostara e coloque na sala da sua casa. Quem pode comprar uma rosa, duas, três, uma flor, um vazio de flores, compre, consagre para a deusa Ostara e coloque na sala da sua casa. Quem não pode comprar, dá uma voltinha perto da sua casa e colha uma flor, um galho de uma árvore, sempre peça permissão para a Gaia, tá? Leve para sua casa, consagre para a deusa Ostara e deixe na sua sala, até ficar murcho, tá bom? Faça isso, viu, peixinhos? É isso, queridos, amo vocês, um beijo grande no coração e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.